Cada vez mais a gente percebe que o Watson deve estar presente na nossa vida. Por quê? O Watson é uma ferramenta que vai trazer a inteligência e a riqueza das nossas campanhas, das nossas ações digitais. Só que eu preciso me basear em database. Ou seja, eu preciso ter um database rico para fazer com que o Watson trabalhe ao meu favor. Eu preciso munir ele de informação. E para isso eu preciso de ações digitais que sejam realmente inteligentes, relevantes, que tenham conteúdos que sejam assertivos. Rede social é fundamental. Não trabalha qualquer rede social em qualquer tipo, em qualquer momento. Não, entende qual é a rede social. Hoje em dia, cada vez mais as redes sociais estão também virando spams. Então toma cuidado com o que você coloca na rede social. Entenda o que você coloca na sua rede social. Esse é um ponto. Conteúdo, gente, conteúdo relevante. Por favor, trabalha conteúdo relevante de uma forma que você consiga trazer esse conteúdo com resultado e qual é o resultado do conteúdo relevante? É a interação da ação digital que você tem. O e-mail marketing é muito importante. Eu gosto do e-mail marketing, só que ele é todo atrelado. Você precisa ter uma automação. Você precisa ter essa ação da rede social. Você precisa ter o database. E você precisa ter a automação por trás disso para fazer o e-mail marketing funcionar. E-mail marketing como spam, dando um tiro para tudo quanto é lado, isso não existe mais. Vamos trabalhar com o e-mail marketing ao nosso favor, porque é uma ferramenta extremamente poderosa. E-mail marketing como spam, dando um tiro para tudo quanto é 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 um tiro para